Eu não consigo esquecer o que Jesus fez Por mim pregado lá na cruz É porque mesmo sem eu merecer Por mim Jesus da cruz sofreu Pois o seu sangue Jesus derramou Pra que hoje eu pudesse ser um vencedor Pelo seu sangue derramado lá na cruz Pois o seu sangue Jesus derramou Pra que hoje eu pudesse ser um vencedor Pelo seu sangue derramado lá na cruz Pois hoje eu preciso dizer o que Jesus já fez Por ti pregado lá na cruz É porque mesmo sem você merecer Por ti Jesus da cruz